Se algum de vocês quiser comprar coins eu vou deixar o site da FIFA Coins Bay aí na descrição Usem o código 465 Ultimate para um bónus de 8% em qualquer compra E hora boas pessoal aqui em Fala de Mente estamos aqui mais um videozinho Pois é pessoal estamos aqui mais um videozinho Estamos aqui mais um videozinho de FIFA Ultimate Team Pois é E antes ainda vou fazer uma cena com alguém que me pediu na pagina de Facebook Pelo menos acho eu que foi na pagina de Facebook Mas pronto que é para mostrar quanto é que valem os meus jogadores aqui Como podem ver a equipa está exatamente igual Já sabem quem eu quero agora é a torre ou o Hazard Mas não vai demorar um bocadinho porque eu agora só conto receber as coins da minha parceria Portanto já Basicamente pessoal estamos aqui o pettershack Custou-me 2.959.000 como vocês estão a ver Vou fazer isto assim um bocadinho de gás Para não levar muito tempo aqui no inicio do video Temos aqui o company que me custou 3.400.000 O David Luiz que foi 8.000.000 porque é bem barato e agora deve ser muito menos ainda Depois temos aqui o Coleman que custou-me 1.400.000 O Baines que me custou 215.000.000 Há muito tempo atrás o Baines agora deve estar a valer milhões Mas eu já vou ver isto também A torre custou-me 141.000.000 O Runei custou-me 7.400.000 O Hazard custou-me 6.000.000.000 O Hazard custou-me 6.000.000.000 O Aguer 180.000.000.000 O Suárez 4.250.000.000 E o Sterling custou-me 95.000.000 que também já há muito tempo atrás Vou só ver quanto é que está a valer o Baines Só para ter uma noção quanto é que eu disse que eu tinha comprado 300.000.000 e tal acho eu 215.000.000.000 Só mesmo para tirarmos aqui uma dúvida para vocês verem como é que os preços foram inflacionados Olha lá como é que é, acho que é inflacionados que se diz Baines Eu até vou meter aqui o mínimo para comprar já para ir por 100.000.000 Para aparecer só aquele Baines azul Isso é só uma curiosidade que eu quero tirar aqui não é para saber E aí está Vamos ver como é que é 3.000.000, 4.000.000, 3.500.000 3.500.000 é mais barato É tal já, sei que estava aqui na primeira página Acerteza que se calhar arranjá-los a 3.000.000 Mesmo assim pessoal, 200 e tal acabas para 3.000.000 Ainda baita total mesmo Vamos aqui começar o jogo Quero saber como é que estão aqui em condições fisca Está tudo bem, não é preciso estar a fazer nada Por isso fica Vamos ver quem é que nos calha Quem é que calha contra nós Andas lá! Opa Manet! EA E já sei que aí vai me trollar como faz sempre da primeira vez Exatamente, é normal, listo Vamos outra vez, já sabem se isto demorar muito tempo Se não tiver a conseguir encontrar eu vou dar um corte E depois volto quando já estiver dentro do jogo Mas já Já vou dar um corte e vou quando estiver dentro do jogo Ou não Vou tentar mais uma vez, se isto agora não der pessoal eu dou um corte Porque já sabem que aí é às vezes um bocado tramada Para arranjar jogo E já Desta vez eu vou esperar até dar aquilo do estar E abandonar o encontro, se der eu dou um corte Por isso E aí pessoal vou dar um corte até já E bem pessoal já estamos aqui de volta Já encontramos um jogo e Siga Vamos ver como é que é a equipa do WTF não sei o que é que se passou Eu carreguei ali gestão tático É uma cena assim 84 de overall prem Deve ser até a Premier League E tem ali o Churro em carta preta E aí a Torre Aguer Tem uma equipa boa mas a minha é melhor E está cheia de cartas especiais a minha Portanto temos de ganhar Não há desculpa que se possa dar E aí está Torre Torre ali O Niga 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 com a bola Mete a bola e Runei Runei segura Runei mete para Soares Soares vai com a bola Soares pode ser perigoso Soares consegue passar Soares pode rematar Tem 95 de remato Remata Foda-se caralho Petra se defende Foi ganho de remato Foi ganho de remato Runei Pode ser agora Companhia Não é Não é Trocar ali a bola Meter a bola em baixo Meter a bola mais em baixo ainda Sterling com a bola Não consegue tirar Não consegue tirar Não consegue tirar Não consegue tirar Não consegue Consegue tirar Sim senhor Ele faz ali a badalhaca com o Willem Perigoso Perigoso Aí está Foda-se caralho Tomando a paixão E amarelo para mim Beijão e amarelo Está tudo Não há problema Ah Então se calhar até é amarelo Aquilo ali se calhar até é amarelo Mas pronto Olha lá Cuidado Cuidado Aí está Agüero Passa por cima Pode passar Pode passar Pode passar ali por cima Ó Que cheira a força Está Agüero Que cheira a força Tem de mostrar toda a força que tem Este dread Não estou a perceber qual é a cena dele Cabeceia Aí está Gancor Gancor Soares pode marcar Pode finalizar Está lá dentro Não está nada Dá para a petrachet fan Não pode ser Epa Como é que isto pode ser Count Rooney E conseguiu chegar lá alguém E mandou um soco na bola Esse alguém chama-se petrachet E usa um capacete Ah Ultimamente Não gostas com isso Eu sei que ele usou um capacete Por causa de ter batido Com a cabeça num poste E ter tido um traumatismo craniado Uma merda assim do género E Aí está Coleman Coleman Não fez quebra Pensava o que ia fazer Mas agora fez agora Para o Sterling Filha da puta Sem ofensar a mãe do Sterling Que ela não deve ter culpa nenhuma Dele ser um bocado De mau jogador na FIFA Aí está David Luiz Gancor Sterling A vir cá Trás jogar a bola Fazer um bom passo Rooney Não Não dá Não dá Caralho Não dá Pode tirar a bola Vai a bola Ihhh Que que é Bapa Aí está Calma Calma Aí está Calma Calma A bola é nossa Tente calma Muita calma É preciso ter Muita calma Aí está Pode ser a bola Metida por cima A bola é metida por cima Já está lá em Rooney Rooney ainda sai com a bola Pode chutar Chuta Pode chutar outra vez Ihhh pá Que que é baba de remato Agüero Que que é baba de remato Nem parece o Agüero Caralho Nem parece o Agüero Isto Vá lá Corre atrás Não deixes Rebol de uma banana Para o William Oh não é falta Meu amigo É mas é bola minha Bola minha Bola minha Bola minha Larga a puta da bola Está bom Corte Aí está Metrinha Agüero Agüero pode Agüero vai ao meio E não é falta Esta merda Não é falta Porque ele entrou na bola Mesmo assim Destruiu o meu jogador Oh Isto agora é falta Unitamente falta E um Amar Lito Um Amar Lito Pode torrer Que as preto da merda Está a se esticar muito E não pode ser assim Não pode ser assim Direto Não pode ser assim Direto Não pode ser assim Direto Anda lá Libro Vamos mandar o Libro Ali assim Com pouca força Para dar para chegar Ali para o David Luiz Agora tira a bola Tira a bola Tirar de bola De chota E aí E aí A torrer É mais defensivo Mas chuta não é mesmo Caralho Olha isso Não me acredito Não, não, não Cuidado Pode ser perigoso Agora contra-ataque Pode ser É perigoso Já está oficialmente Perigoso Tirar um corte Aí está Apanha a bola Ah Caralho Bola para fora Bola para fora Ok Não está a aguentar a pressão Já está a cometer De mandar a bola para fora Isso curto Está Grande passo de kebab Mas agora não consegue Fazer uma recuperação Outro passo de kebab E Petrche vai sair à bola Só porque eu entendo Que se deve sair E a rebola se paixão Para fazer Para a fotografia Vou dizer Para fazer boa figura Para a fotografia Era o que eu queria dizer Mas pronto Isso só para a fotografia Cuidado 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 Que merda foi essa Que merda foi essa Cuidado Muito cuidado Aí está Bem tirado Suárez agora Domina a bola Passa em Agüera Agüera pode virar outra vez Passa para Suárez Suárez controla a bola Domina de bola Suárez pode meter lá dentro Remata a puta da bola no posto Não me acredito Está lá dentro Sterling Aí está Ainda vai dar um mortal Ali mesmo para fechar E manda foguete A saída das bancadas E está lá dentro Pessoal Um zero Aqui um golo Memo de Bosta Mas entrou Parece-me que entrou Até vou fazer o gajo Ver repetição Para ficar um bocadinho Mad o gajo Lembrei isto Põe aqui Até estremeceu a baliza Bate nas costas Do guarda-redes Um toque Um toque mesmo suave Remato Remato E canto Também essa era a minha ideia Porque eu já sabia Que dali não ia conseguir Marcar golo Quer dizer Era muito complicado Marcar golo Cruzamento Para estar lá Company Caralho Cornes da merda Company E os cornes Meio no chifre Na cabeça Cuidado E torrento Torrento Não consegue cortar a bola David Luiz Também não Perigoso Perigoso Ganho derramado Petrche Pá Este Petrche Não me transmite Nenhuma segurança Pessoal Não entendo É azul Mas Não defende Não defende Não defende Desazul Mas pronto Se calhar sou a impressão minha Ou se calhar sou eu Que tenho muito azar Cuidado 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 Ah Estava a ver Estava a ver Que esse é um golo De caca Assim De bosta Ei Que alterice Que és que queres fazer Ui Suárez E a minha Não Não está fora Caralho Corta 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 Agüero Ei Caralho Lançamento Está tudo Aceita Aceita Esse lançamento Aceita Esse lançamento Calma Runei Count Count E esse não queres Que seja Penalty Penalty Cruzamento Está lá Compa E não chega Caralho Não chega Ainda está a meter a bola Para a frente Não pode acontecer isto Não acontece Não acontece a bola Para a frente Ainda pode ser o último Ataque da primeira parte David Luiz faz Kebab Se calhar não é assim Então Kebab Ainda está-me Na primeira parte Ah Foda-se Acabou agora a primeira parte Na balbuena Um zerito Um zerito GG WP Está a correr bem Até aqui GG DLP Está a correr bem Até aqui Que puta de rima Pessoal Que puta de rima Vamos aqui ver Melhores momentos O gajo já passou A frente Vamos só ver aqui As estatísticas Eu tenho 6 remates Ele tem 5 Está com a ousar O moço Mas tem de ser Tem de ser Começar aqui a segunda parte O gajo está aí a fazer Substituções Ou sendo assim Por isso temos de esperar Esperar aqui um bocado E tal E coisa E coisa e tal Pessoal Se eu olhar para ali Já sabem porque é Porque tem ali o Skype E essas cenas Assim Olha lá Rapaz Não anda Não anda Parece que não Não anda Está a nem fazer Substituções Não sei quem é que ele vai Estar a meter Mas Vai ser tipo Morral É uma cena assim Cena assim Do género Tipo Ou se calhar Não Não fez substituições Nenhuma Deixou-me só ali Não sei cá Aquele tempo Não estou Este gajo É Tudo Aí está Aí está Bem tirada A bola Runei Pode ser o cruzamento Cruzatá lá Alguém Petraché defende Como Como É que este Petraché Normal defende O meu Petraché azul Mamava este golo Se não se precisam Fazia o golo Se transformar no frango Porque meti a bola Lá dentro Cuidado Para que o gol Está lá o Willem Ah Ah Até pensei Até pensei Que fosse ser golo Até pensei Por momentos Está Agüero Agüero Sai a jogar Sai a jogar Tenta meter a bola Por cima Não consegue Mas não sai a jogar Outra vez Pode meter a bola Lá dentro Parecia fácil Mas não foi assim Tão fácil E acendo Mas no fundo Ai Cruzamento Runei Pode ser Pode não ser Company Foda-se Caralho Não está lá dentro Não está lá dentro Pá Está precisado Mais company O company Cuidado Cuidado Está bom corte Não corte Mete a bola Exato Não perde a bola Não perde a bola Qual que importa Não perde Já perdeu Recuperar Agora está recuperado Não está nada Está a bola para a frente Está apertado e está fora Caralho Vai ser para a guarda Mas se foda Ele agora está a armar Ali A meter a bola No chão E caralho Porque joga Tote Ele é alta Jogador E pode jogar De capacete Por isso Está a dizer Mano a mano Lá fora Segura-me aí No copo Charle agora Charle é perigoso Que é a carta Que ele tem Em uniforme Eu por acaso Curto até do Charle Acho que é o meu Jogador ainda Acho que ainda é Muito puto Não acho que ainda é novo O Charle Não tenho certeza Mas acho que é Está a gun de corte Gun de corte outra vez De mais companhia Agora aqui A mostrar Que está bem sozinho Que não preciso De mais companhia Sterling Sterling pode cruzar Sterling cruza Está lá Runei Capceamento de Kebab Foda-se Aí está Cuidado Aí está Bola aposta em jogo Outra vez Não é nada Caralho Não chegou à bola Cuidado 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 Caralho Cuidado Não Ah 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 Tira 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 Já há muito tempo Que não vi assim Agora Cantos ao pé Não 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 Peter Está em grande Em grande Oh my god Oh my god Cuidado Cuidadíssimo 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 Aí está a bola em baixo Um Dois Este está a Sterling Mata a bola em baixo Runei a aparecer Faz um no mínimo Um Kitskeba Mas pode fazer o remato E ainda faz Ganhar o count Eu acho que este jogo Vai se chamar o jogo dos cantos Porque Acho que nunca tive um jogo de FIFA Sem contar dos cantos E está lá dentro Pá Finalmente E aí a Torre A tranquilizar aqui a Tima A dizer Tem calma Caralho Já estão 2-1 Não é 1 É 2 2-1 2-0 Não é 1-0 Não é 1-0 Que ele marca um golo E está empatado É 2-0 2-0 Assim já dá para estar mais tranquilo Amber Jungs Aqui a mamar 2-0 Ali na fulsa Mim Gando arremate Ai caralho Quase que era golo Isto quase que era golo Foi gando arremate Não sei quem é que foi o gajo Mas deve ter sido um gajo Tipo de bronze Mas fez a gajo Arremate Nasri Eu não curto Nasri Mas pronto A minha opinião Já experimentei No início Aqui no FIFA Eu não curti Aí está Suárez 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 Vira para a Aguera Aguera Pode 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 ir Caralho Foda-se Mas agora ainda vem azar Lá de trás Pode fazer o cruzamento Faz o cruzamento Faz o cruzamento Calca uma no outro lado Sai a correr Pode fazer o cruzamento Faz o cruzamento Não sai o cruzamento De jeito Ainda pode ir Outro cruzamento Está lá Aguera Salta Não consegue chegar Azar de fazer merda Merda Que é o que o azar Soube fazer agora Merda Bosta mesmo de cavalo Foi o que o azar De fazer Ah E anda lá rapaz Anda lá Anda lá Isso Pá era para cima Mas pode ser Também dá E está fora de jogo Era lá para cima Não era lá para baixo Só para cima Não estava fora de jogo Mas ia estar na minha Porque o Aguera Está fora de jogo Anda lá Cuidado Está aqui a fazer Muitos zigue-zagues Não curto isto Ganho de passo Há que admitir Ganho de passo Mas ali ganho de defesa E aqui um bom corte Aí está Começa a correr Até Setúbal Até Setúbal Que mata O Peter Shea Ninjas Ninjas aqui Estas horas Ninjas Não estou a ouvir bem É parece-me Está a ficar muito ninja O Peter Shea Para o meu gosto Devia estar lá dentro Logo 3-0 Não não Temos aqui o Hattori Cuidado Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo David Luiz Bola para a frente Não deu Calma Cuidado Muita calma Isso aí está Não importa Afinal importa Ei Que quebab Que quebab Que quebab Está nossa Está nossa Ao menos isso Ao menos isso Está a bola Em cima E a torre Está a fazer ali Alta Juque Cuidado O David Luiz Não pode marcar Nenhum Ele não pode marcar Nenhum Porquê Porque eu decidi Que ele não pode marcar Nenhum Aí está Outra vez Grande corte Sterling Ih Não sei o que é Que se passou Ah Não é nada Comigo Amarelo Para o Willem Estava a ver Se tinha alguma coisa A ver comigo Se é Mais um amarelo Para mim Mais um amarelo Para mim É que é normal Se esse roubado Mas assim tanto Já era abuso Runei Agüero Runei Agüero Não Já está Não De aqui Para a adversária Não deixa a bola Passar daí Ainda pode ser Goal dele Perigoso Perigoso Ainda dá para ir Para o ataque Para o último ataque Do jogo Último ataque Do jogo Passa a bola Por cima Ainda pode estar Agüero Pode não estar 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 Foda-se Como é que aquele Pibias corre mais Com o Agüero Não é justo Não pode correr mais Com o Agüero Não Isso Bola na frente Ah Caralho Acabou o jogo Foda-se Mesmo agora Que eu ia marcar Este último golo Ia ser a melhor cena Do mundo E E cena assim De género No massivo Ficou 2-0 Pessoal Um golo De Sterling Aos 35 E um golo De Aya Torre Aos 71 Aya Torre Foi de cabeça O Sterling Foi aquele golo De kebab Mas Está o ino O que importa Vamos aqui ver As estatísticas Que ainda é que foi O homem de jogo O homem de jogo Foi O Petrche De L Com 9.7 O Petrche Também foi a melhor Da minha equipa Tem 8.9 O Rune Tem 8.5 7.1 Agüero 7.9 Aza 7.9 Soares 8.1 Sterling Estão a ver o resto Estão a não botar a dizer Vamos só ver aqui Os golos É como eu disse E queria só ver aqui A classificação Exatamente Tipo 11 rematos O gajo teve 9 Teve um bocado azar Há que ser verdadeiro Teve um bocado azar Mas toda a gente Tem um bocado azar Também é verdade Muitos jogos Também tem assim Como o gajo tem Quase mesmo os rematos E depois não se marca Goal nenhum Cortes tipo 21 11 Vamos ver os cantos O que é que eu estava a dizer Tipo 6 cantos Afinal não tive assim Tantos como estava a pensar Pessoal Mas é isso Vocês já sabem Se quiserem comprar coins São muito bons a qualquer compra E é isso Aqui foi o último Até o próximo vídeo E fui Já sabem pessoal Se não viram o vídeo Que saiu às 16 horas Do pack opening Siga lá passar a ver Que vocês não se vão arrepender Até o próximo vídeo Siga-me só no Facebook No Twitter No Instagram E no Ask Fui E no Ask